Sobre essa questão dos acidentes na BR-262, esse foi um dos assuntos debatidos na sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas. No mesmo instante em que mais um acidente com morte era registrado na BR-262, rodovia que liga Três Lagoas a Campo Grande, o chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Delegacia da Superintendência da PRF em Mato Grosso do Sul, Leandro Carlos de Moura Campos, usava a tribuna da Câmara de Vereadores para falar sobre os acidentes registrados na rodovia. Agradecemos a disponibilização da casa e da transmissão para o Brasil inteiro para tratar de tema tão importante como a segurança viária. Então a gente só tem a agradecer mesmo e se colocar à disposição para eventos futuros a gente possa continuar essa parceria. Na oportunidade, o inspetor da PRF apresentou dados como os números de mortes na rodovia. De acordo com o inspetor da PRF, a maioria dos acidentes ocasionados nas rodovias e também no perímetro urbano é provocado por imprudência dos motoristas. Os condutores, embora habilitados, muitas vezes assumem riscos desnecessários na rodovia, principalmente na questão da ultrapassagem em local proibido. E ao fazer a ultrapassagem, vem a colidir com outros veículos, colocando a própria vida em risco e a vida de terceiros também. Essa ainda é a nossa principal causa de acidentes com vítimas graves e fatais aqui no município. São 238 quilômetros sobre a jurisdição da delegacia sediada em Três Lagoas. A rodovia tem início no quilômetro 319 no estado de São Paulo e vai até o quilômetro 235 na cidade de Ribas do Rio Pardo. Esse é o trecho, inclusive, com maior número de acidentes registrados. Nos últimos anos, devido à industrialização em Três Lagoas, com a instalação das fábricas de celulose, inclusive agora com a instalação de mais uma no município de Ribas do Rio Pardo, houve um aumento no tráfego de caminhões transitando na rodovia, o que contribui para o aumento dos acidentes. Em função do tamanho dos veículos, às vezes dentro do município a gente é acostumado a fazer ultrapassagens em veículos pequenos, em torno de 3, 4 metros, enquanto na rodovia, peculiaridade do nosso trecho, são veículos que ultrapassam uns 30, 35 metros de comprimento. Então tem que fazer uma boa avaliação do local e das condições para efetuar essa ultrapassagem com segurança. O chefe da PRF destaca que houve melhoria na rodovia, mas ainda assim requer muita atenção por parte dos motoristas. Tem evoluído muito nos últimos anos a melhoria da condição da via, propriamente dito. Ainda existem alguns trechos deficitários, com alguns buracos, trechos sem acostamento, e isso, lógico, recobra a atenção em dobro dos motoristas. Por ser uma pista simples, colisão frontal entre os veículos acaba sendo a principal causa dos acidentes com mortes na BR-262. Posso falar que foram colisões frontais, né? E aí em função de ultrapassagem em local indevido. Então a gente faz esse paralelo, sim, com o motorista ter assumido o risco de efetuar aquela ultrapassagem no momento que não podia, vindo a causar o acidente e gerando óbito. Vocês têm aplicado multas nesses casos? A PRF está sempre presente? Com certeza, né? No final do ano passado, de 2021, vieram para Três Lagoas 17 novos colegas, novos PRFs do último concurso, para ajudar a aumentar o nosso efetivo aqui, contribuir na fiscalização. E a fiscalização, uma dos vieses é exatamente a aplicação de multa. E aí A CIDADE NO BRASIL